Let's light it up, let's light it up until our hearts can't fire Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo e nem pedia nada Na minha cabeça ela queria pó rosa Não deu em outra, chamei ela pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be known as all the soul We might as well be known as all the soul We might as well be known as all the soul Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo e nem pedia nada Na minha cabeça ela queria pó rosa Não deu em outra, chamei ela pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be known as all the soul We might as well be known as all the soul Bem mais, eu era milagre do nosso sol Eu já sou cinco da manhã, não dormi o sol nasceu E ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando pra bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Eu sou sua recaída, não adianta me tirar da sua vida Só seus histórios arquivados a dois vezes Uma vontade de postar, um PBT com um ex Seu sua recaída, não adianta me tirar da sua vida Só seus histórios arquivados a dois vezes Uma vontade de postar, um PBT com um ex Sacode, sacode! Alô, Diegão, tamo junto! Vai na pisaria aí! Eu já sou cinco da manhã, não dormi o sol nasceu E ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando pra bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Eu sou sua recaída, não adianta me tirar da sua vida Só seus histórios arquivados a dois vezes Uma vontade de postar, um PBT com um ex Seu sua recaída, não adianta me tirar da sua vida Só seus histórios arquivados a dois vezes Uma vontade de postar, um PBT com um ex Pai Filho Pneus Pai Filho Pneus, tamo junto! Alô, Renato Sul, tamo junto! Um PBT com um 12 Olhe o sucesso da sacola aí! Eita, porrozão! Me disse, era pra te esquecer Me disse, oh meu, vou viver sem você Sem o seu cheiro, teus lábios e o teu amor Esquece o que passou, deixa tudo pra trás Hoje sou novo homem, eu não traio mais Sofri com meus erros Errei e perdi O seu amor Mas sei que ainda resta Um pouquinho em seu coração Tô perdido o perdão Nessa canção Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Eu só quero que tu Volte pra mim Eu ainda estou aqui Eu só quero que tu Volte pra mim Eu ainda estou Eu, oh, 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 oh Oh, oh, oh.. Ô, Diegão, tamo junto! Me disse, era pra te esquecer E disse, ô meu, vou viver sem você Sem o seu cheiro, teus lábios e o teu amor Esquece o que passou, deixa tudo pra trás Hoje sou novo homem, eu não traio mais Sofri com meus erros, errei e perdi o seu amor Mas sei que ainda resta um pouquinho em seu coração Tô perdido perdão nessa canção Volta pra mim, ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Volta pra mim, ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher Eu só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Eu só quero que volte pra mim Eu ainda estou aqui Ainda estou aqui Ô, sacode, amor! Vai descendo, vai trabalhando Sacode, sacode! Sacode, sacode! Alô, Felazinho! Arroz, quilão, bora, André! Eu tô na vaquejada Eu já tô vivo Minha mulher já tá ligando Eu não atendo Não mandar de vídeo Vou recusar Tá cheio de rapariga Ir pra lá, ir pra cá Tem paredão Tem condição Tem vida melhor Eu sei que não tem não Pra completar Eu vou terminar Eu vou beber Beija, beija! Amília, amília, amílio right now I need you right now Don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head Darling, no hope That you'll be here When I need you to know the song Don't let me, don't let me, don't let me down 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 Eu tô na vaquejada Eu já tô vivo Minha mulher já tá ligando Eu não atendo Não mandar de vídeo Vou recusar Tá cheio de rapariga Ir pra lá, ir pra cá Tem paredão Tem condição Tem vida melhor Eu sei que não tem não Pra completar Eu vou terminar Eu vou beber Beija, beija! Hey, darling, no hope Don't let me, don't let me, don't let me, don't let me down 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 Tô novinha quando tu senta Eu só pra te enlouquecer A sua raba me faz delirar Eu só vivo pensando em você Eu tô viciado em nosso lanço Agora a todo instante Só quero fazer Um lovezinho gostoso Quando eu puxo seu cabelo E ouço você gemer Eu sinto minha pele arrepiar E meu corpo todo estremecer Menina, tu me deixou maluca Agora a todo minuto Eu quero fazer Um lovezinho gostoso Esse teu beijo safado Parece que tem poder Eu nunca vi feito esse igual Basta apenas um pra me empreender Você não sai do meu pensamento Agora a todo momento Eu quero fazer Um lovezinho gostoso Um lovezinho gostoso Quando eu puxo seu cabelo Quando eu puxo seu cabelo E ouço você gemer Eu sinto a minha pele arrepiar E meu corpo todo estremecer Menina, tu me deixou maluca Agora a todo minuto Eu quero fazer Um lovezinho gostoso Esse teu beijo safado Parece que tem poder Eu nunca vi feito esse igual Basta apenas um pra me empreender Você não sai do meu pensamento Agora a todo momento Eu quero fazer Um lovezinho gostoso Alô, Diegão Tamo junto Sacode, sacode Olha a pisadinha da sacode aí, gente Alô, Felazinho Essa novinha, essa fada Tá pensando que eu sou besta Beijo e dá pra todo mundo Só não dá aqui pro beijo Tá aqui, tá aqui, tá enrolando Diz que é mulher pra casar Na hora do vamos ver Diz que é vinte e não me dá Essa novinha, essa fada Tá pensando que eu sou besta Beijo e dá pra todo mundo Só não dá aqui pro beijo Tá aqui, tá aqui, tá enrolando Diz que é mulher pra casar Na hora do vamos ver Diz que é vinte e não me dá Música Essa novinha, essa fada tá pensando que eu sou besta Beijo, dá pra todo mundo, só não dá aqui pro bicho Tá aqui, tá aqui, tá enrolando, diz que é mulher pra casar Na hora do vamos ver, diz que é vim de não me dar Essa novinha, essa fada tá pensando que eu sou besta Beijo, dá pra todo mundo, só não dá aqui pro bicho Tá aqui, tá aqui, tá enrolando, diz que é mulher pra casar Na hora do vamos ver, diz que é vim de não me dar Música E porque tudo que eu quero ou é proibido Faz gostoso Sua boca é um mel, deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos bofetos Desde tudo só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos bofetos Ah, esse topo moreno aí derreta na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente Cê pega além de mim Esse topo moreno aí derreta na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Os que prestam a gente nem se envolve Aqui não vale nada, nós se apaixonamos só Os que prestam a gente nem se envolve Os que não vale nada, nós se apaixonamos só Sacode, sacode, sacode Cê é pra frente, tem uma porrada de gente Cê pega além de mim Esse topo moreno aí derreta na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Os que prestam a gente nem se envolve Aqui não vale nada, nós se apaixonamos só Os que prestam a gente nem se envolve Os que não vale nada, nós se apaixonamos só Minhas meninas do estúdio Lapeute Meu amigo culto da mídia de Fortaleza Um beijo Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor E aí? Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim? Aonde estão seus passos Se não chegasse ao fim? Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me ferdoasse Não me ferdoei Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor E aí? Eu só sei sonhar contigo Eu só sei sonhar contigo Eu só sei sonhar contigo Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me ferdoasse Não me perdoe Não me perdoe Sacode, sacode! Olha a pressão na pisaria Meio estilo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa de alpego Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Eu vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de bal Acorda de manhã Escutando o cantar do galo No tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei minha bota Pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Eu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã Minha caminhonete Eu vou dar um babui Nas raquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Eu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã E uma caminhonete Eu vou dar um babui Nas raquejadas do Nordeste Sacode, sacode Alô, Diego, tamo junto Meio estilo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa de albedo Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Eu vou curtir piseiro Não vou mais trapalada Vou trocar o asfalto Pela estrada de bal Acorda de manhã Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei minha bota Pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã E uma caminhonete Eu vou dar um babui Nas raquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã E uma caminhonete Eu vou dar um babui Nas raquejadas do Nordeste Sacode, sacode! Sacode, sacode, sacode! Sacode, sacode! Sacode, sacode! Meu encontrado arroz que não Melhor arroz do Brasil Tô indo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo do lado E tu me deixa louca Uma california Eu sou pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da beca Eu te vejo com força Cê perde na sua boca Faço tudo de leite moço Toda a vontade é pouco Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois é escurinho Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Seu corpo suado Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Sacode, sacode, sacode! Minhas meninas do estúdio Lá perde! Alô Ciel Ribeiro Alô Ciel Ribeiro Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Sacode, sacode! Sacode, sacode! A pegada da sacode é diferente Alô Pelasim, tamo junto aí! Uh! Simba! Simba! Logo chegou o fim de semana Parra e piseiro Mulheres debolando E todo mundo pelo Cachaça e paredão Pra ninguém ficar parado Ela joga de frente Ela joga de lado Joga vai, joga vai, joga vai Joga de lado Joga vai, joga vai, joga vai Joga de lado Joga vai, joga vai, joga vai Joga de lado Joga vai, joga vai Em frente e joga de lado Uh! Sacode, sacode! Sacode, sacode! Joga vai, joga vai 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 Joga vai, joga de lado Joga vai, joga vai Legenda Adriana Zanotto